Vamos lá, então, pessoal, para a 18ª questão dos vídeos, a questão de número 43 da prova 12 biomédicos do concurso da CETESB de 2009. Sobre a estrutura geral dos vírus, pode-se afirmar que Letra A. As famílias de vírus que apresentam capsídeo proteico não apresentam envelope e vice-versa. Letra B. Vírus com envelope são produzidos a partir do brotamento de uma membrana da célula hospedeira. Letra C. Os genomas virais são constituídos apenas por DNA de fita dupla ou por RNA de fita simples. Letra D. As proteínas constituintes da partícula viral têm função exclusivamente estrutural. E Letra E. O capsídeo proteico sempre assume uma simetria espacial icosaédrica. Então, vamos analisar todas as alternativas e vamos ver qual é, que é a certa e quais são as erradas. Letra A. As famílias de vírus que apresentam capsídeo proteico não apresentam envelope e vice-versa. Isso está errado. Existe uma família de vírus, existem outras também, mas, por exemplo, os vírus da família, dos vírus da herpes, eles apresentam tanto um capsídeo proteico como um envelope lipídico que está envolvendo esse capsídeo proteico. Então, essa resposta A está errada. Letra B. Os vírus com envelope são produzidos a partir do brotamento de uma membrana da célula hospedeira. Isso está correto. Porque quando o vírus precisa sair da célula e ele precisa desse envoltório, o envelope viral, ele precisa tirar esses lipídios de algum lugar. E esses lipídios são provenientes da membrana da célula na qual ele infectou. No momento que ele vai sair da célula, ele se funde no material que contém o capsídeo ou apenas o DNA ou o RNA do vírus. Tem uma sinalização para que forme uma vesícula em torno desse capsídeo ou em torno da estrutura do DNA e do RNA, que está envolto com proteínas que mantêm a estrutura do DNA e RNA do vírus, para formar esse envelope. Então, a letra B está correta. Letra C. Os genomas virais são constituídos apenas por DNA de fita dupla ou por RNA de fita simples. Isso está errado. Existem vírus que possuem RNAs de fita dupla. Então, não é apenas DNA de fita dupla. O RNA de fita simples pode ser DNA de fita dupla ou por RNA de fita simples é dupla. Letra D. As proteínas constituintes da partícula viral têm função exclusivamente estrutural. Negativo. Muitas proteínas das partículas virais são importantíssimas para promover a infecção na célula hospedeira, para entrar em contato com o receptor e, fazendo esse contato com o receptor, a estrutura viral, o vírus joga o seu material genético para dentro da célula. E isso depende das proteínas constituintes da partícula viral. Então, a letra D também está errada. E letra E. O capsídeo proteico sempre assume uma simetria espacial icosaédrica. Isso está errado. Eles têm vários vírus que podem assumir simetrias diferentes. Por exemplo, uma simetria complexa, como os vírus da família do baculoviride, como também existem vírus. Um exemplo clássico, que é o vírus mosaico do tabaco, ele tem a forma cilíndrica. O capsídeo proteico desse vírus é cilíndrico. Então, a letra E está errada, porque os vírus podem assumir outras simetrias espaciais, não só a icosaédrica. Então, a resposta correta dessa questão é a letra B. Vírus com envelope são produzidos a partir do brotamento de uma membrana da célula hospedeira. Beleza? Daqui a pouquinho a gente continua.